Olá, bom dia! Terça-feira, 4 de outubro, eu sou José Luiz Filho e chego com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Os governos do Brasil e do Paraguai assinaram um projeto de fortalecimento de conectividade. O objetivo é criar um grupo técnico que vai aprofundar a interconexão das redes públicas nacionais de banda larga. Depois da assinatura, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, falou sobre temas tratados com o chanceler paraguaio para facilitar o comércio entre os países do Mercosul com o alinhamento entre legislações e questões fitossanitárias. De acordo com o ministro, as interlocuções com os governos argentino e paraguaio são importantes para o Brasil neste momento. Um esforço enorme em função de questões que interessam ao Brasil. Para que? Para a política, para a segurança e para a economia. Porque a batalha que nós estamos dando é para o emprego e a questão da expansão internacional é vital para melhorar o emprego no Brasil. E o presidente Michel Temer esteve à frente da delegação brasileira na viagem ao Paraguai. Ele se encontrou com o presidente Horácio Cartes. A visita foi para estreitar laços com o país vizinho e propor acordos comerciais. O presidente Michel Temer foi recebido no aeroporto de Assunção pelo chanceler paraguaio Eladio Loizaga. Ao chegar, ele conversou com jornalistas e disse que a visita reforça as relações entre os dois países. Para aumentar o grau de amizade histórica que une o Brasil e o Paraguai é que eu venho acompanhado de uma delegação de ministros, vários ministros e também uma delegação de parlamentares. Do aeroporto, Michel Temer seguiu para a residência oficial, onde teve reunião de trabalho com o presidente do Paraguai, Horácio Cartes. No encontro, os dois presidentes conversaram principalmente sobre temas ligados ao desenvolvimento das fronteiras, como infraestrutura, comércio e segurança. Eles também trataram do fortalecimento do Mercosul e das negociações externas do bloco. Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais e políticos. Um dos exemplos dessa parceria é a usina binacional de Taipu, a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e também o principal fornecedor de produtos para o Paraguai. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países alcançou 3 bilhões e 300 milhões de dólares. E antes do Paraguai, o presidente Michel Temer esteve na Argentina, onde assinou acordos que vão facilitar os negócios e simplificar as exportações para as micro e pequenas empresas. Parceiros tradicionais, Brasil e Argentina querem ampliar o fluxo de comércio e investimentos. O assunto foi discutido entre os presidentes Maurício Macri e Michel Temer, na primeira visita de Temer ao país vizinho. Os presidentes assinaram dois acordos para facilitar o comércio e tornar as regras mais simples para as micro e pequenas empresas interessadas no intercâmbio comercial. A Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras. Atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Já o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Em 2015, as trocas comerciais entre os vizinhos ultrapassaram os 23 bilhões de dólares. Michel Temer lembrou que os países têm desafios semelhantes e falou da proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos públicos como forma de devolver a credibilidade do Brasil e combater o desemprego. A cada orçamento você só pode aumentar as despesas pela inflação do ano anterior. E é um projeto que tem um prazo de execução de 20 anos, revisável apenas no décimo ano da sua vigência. Com isso, nós queremos dar muita credibilidade às ações que o governo está tomando e esta credibilidade geradora de confiança trará investimentos. O fortalecimento do Mercosul também esteve na pauta do encontro. O bloco negocia um acordo comercial com a União Europeia. Sobre o funcionamento do Mercosul, o presidente Michel Temer defendeu a flexibilização de regras para dar mais autonomia aos países membros. Temer ainda comentou a situação da Venezuela, suspensa do bloco até que cumpra os requisitos legais para integrar o Mercosul. Foi dado um prazo até o mês de dezembro para que essas medidas sejam tomadas, sem nenhuma preocupação com a Venezuela, porque afinal a relação entre os estados é uma relação institucional, a relação do Brasil com a Venezuela, seguramente a relação da Argentina com a Venezuela igualmente é uma relação institucional. É claro que nós temos, pelo menos do lado brasileiro, nós temos alguma preocupação já expressada pela nossa chancelaria com a preservação dos direitos políticos e dos direitos humanos na Venezuela. E após os compromissos no Paraguai, o presidente Michel Temer embarcou ontem mesmo para o Brasil. Ele chegou à base aérea de Brasília esta madrugada. E o repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e traz para a gente as informações da agenda do presidente Michel Temer nesta terça-feira. Bom dia, João Pedro. Oi, Zé Luiz. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Exatamente como você falou, depois desse dia de agenda internacional, nessa segunda-feira, por dois países vizinhos, o presidente Michel Temer retornou à Brasília e hoje, aqui na capital federal, tem por enquanto apenas despachos internos na agenda. Mas, Zé Luiz, ainda ontem, o presidente Michel Temer e o ministro das Relações Exteriores, José Serra, divulgaram uma nota na qual encorajam a Colômbia a prosseguir na busca pela paz. Isso depois que a população do país vizinho decidiu rejeitar, em um plebiscito, o acordo de paz entre o governo e as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O texto, que estabeleceu um cessar-fogo depois de mais de 50 anos de conflito armado e que prevê também a transformação das Farc em um movimento político, foi rejeitado pela população do país em um plebiscito no último final de semana por mais de 6 milhões de colombianos. Michel Temer e José Serra afirmam ainda que o governo brasileiro respeita a decisão dos colombianos e encerram a nota dizendo que respeitam e reafirmam a decisão, a disposição do Brasil de colaborar com o país e com o seu povo nesse esforço pela paz. Zé Luiz, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.